Existem algumas dúvidas sobre quais são os testes para realizar, para identificar as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia estamos chamando de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas que não têm nenhum sintoma devem fazer os exames, eu vou te falar aqui sobre isso tudo. Quem fazer, quando fazer, vou te falar sobre uma infecção sexualmente transmissível que está crescendo muito no Brasil, a gente precisa estar atento, os dois facilitadores para a ocorrência de ISTs e ainda sobre os testes para que as pessoas realizem e identifiquem, mesmo sem sintoma, se está ou não com a IST. Vamos lá. E vai aqui abaixo, clica nesse botão vermelho, assina o canal, porque assim você vai ter acesso a esse conteúdo, já está tendo, né? E a outros conteúdos sobre esse tema, vai poder receber notificações sobre os próximos conteúdos educacionais. Então, clica no botão vermelho, dessa forma você não vai se perder aqui no mundo do YouTube, você vai ter acesso a próximos vídeos sempre com um bom conteúdo de informação para que você tenha um melhor nível crítico sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre as decisões que você vai fazer para questões de saúde. Então, vamos lá. Primeiro, identificar o que é rastreamento, que é o tema principal aqui. Quando fazer um exame por fazer, não, não é bem assim. Existe esse termo, chama rastreamento, que é fazer exame em quem não tem sintoma de doença, porque dessa forma a gente pode agir antes de haver alguma manifestação. Por isso que nós chamamos, nesse mundo de DSTs e ISTs hoje, de infecção sexualmente transmissível. Quando a gente chama de DST, doença sexualmente transmissível, quer dizer que já está manifestando algum sintoma. Por isso que muitas pessoas têm apenas a IST, infecção sexualmente transmissível. E o rastreio, a busca para o diagnóstico sem sintoma ainda, é chamado de identificação para ISTs. Portanto, uma pessoa que não tem sintoma, e se encaixa aqui nos critérios que eu vou citar, ela está fazendo, sim, a busca para rastreamento. Quando tem sintoma, corrimento, alguma lesão na pele, verrugas, aí isso aí já é uma busca pelo diagnóstico, tá bom? Então, o rastreamento é justamente para fazer para aquelas pessoas que não têm sintoma algum, mas que, às vezes, está na dúvida, porque se expôs a uma relação desprotegida, ou alguém falou para ela que estava com IST e essa pessoa teve contato sexual, e aí tem que fazer o teste, tá bom? Então, rastreio, pessoas sem sintomas. Esses são os dois facilitadores para que as pessoas tenham ISTs. O não uso de preservativo, de barreira, camisinha masculina ou feminina. Então, você sabe que, ao utilizar esses dispositivos, a camisinha, você reduz demais as chances de ter ISTs, mas não zera totalmente, mas reduz as chances e a baixa idade pela baixa experiência da utilização do preservativo ou a não utilização. Então, quanto mais novo, quanto menor a idade, aumentam as chances de ter ISTs. Esse problema aqui, de sífilis, é o que eu te falei, que está aumentando muito no Brasil. Entre pessoas de 13 a 29 anos, por isso que é importante você ir até um setor de saúde, uma unidade de saúde, seja pública ou privada, e você pode fazer teste rápido, anualmente. Inclusive, o Ministério da Saúde estimula a que você, entre 13 a 29 anos, que tenha atividade sexual, realize a cada ano esse teste de sífilis. É um teste rápido. E algumas situações você pode fazer com intervalo menor do que um ano, que é a prática sexual desprotegida, você passa três semanas e realiza aquele teste, e pode também realizar ainda outros. Isso aqui que eu estou falando é uma triagem, mas lógico que durante o atendimento médico, você vai ter a possibilidade de receber a solicitação para outros exames, tá bom? Mas a sífilis cabe muito bem aqui para chamar atenção e virtude do crescimento que está tendo nos últimos anos. As pessoas ficam com sífilis, não têm sintomas ou têm sintomas discretos, não tratam e ficam sendo vetores dessa doença, ou seja, ficam transmitindo na população. E está crescendo muito essa doença no Brasil. Aqui são as situações em que as pessoas precisam fazer o rastreio, a identificação sem sintoma das doenças. Eu vou te falar sobre cada uma dessas situações. Olha aqui, então, adolescentes e jovens, até 30 anos, podem fazer o exame de rastreio de HIV, sífilis, clamídia e hepatites. HIV e sífilis, a cada ano, existe um teste rápido. No posto de saúde, na unidade de atenção primária, você pode fazer um teste rápido, coleta um pouquinho lá do sangue e rapidinho ali, em poucos minutos, o resultado sai. A mesma coisa acontece com as hepatites. No SUS mesmo, você tem à disposição os testes rápidos. Sendo que o teste rápido pode ser considerado como uma triagem. Não necessariamente você vai começar a tratar se der positivo lá. Mas, depois daquele teste, se gerou um alerta, você pode fazer outro exame sorológico, ou exame de carga viral, no caso da hepatite B ou HIV, para saber se é, de fato, positivo para você ou foi um falso positivo. Porque os testes rápidos, eles podem ter um alto grau de confiabilidade, quando dá, ou você pode ter um segundo teste para confirmar. No caso aqui do HIV, sífilis e hepatite B, eles têm esse teste rápido. E, no caso da sífilis, ele já permite que você faça o tratamento ali, logo de cara. No HIV, você vai medir a carga viral, a hepatite B também, para dar início ao seu tratamento. Então, pessoas com menos de 30 anos, adolescentes que têm atividade e prática sexual, a cada ano pode fazer esse do HIV e sífilis. Como esse aqui da clamídia e do gonococo, que são bactérias. Hoje em dia, é recomendado fazer o PCR, que é um teste molecular. Como é que faz isso? Então, vai depender da área de contato sexual que teve e da possibilidade de ter contato com essas duas bactérias transmitidas pelo ato sexual. Você coleta um pequeno material daquela região e faz o PCR. Aí, identifica o DNA dessas bactérias. E aí, se você tem, por exemplo, sexo oral, aí coleta o material da boca, da orofaringe. Se você tem sexo anal, coleta um suave anal. Então, pega um pouco daquele material anal. Se teve um contato sexual vaginal e peniano, né? Então, coleta o material da uretra do homem. Pode coletar o material vaginal da mulher, ali do colo, do útero. E aí, dependendo da região que teve o contato sexual, pega um pouco daquele material, faz o PCR e identifica se tem o DNA daquela bactéria. Se der, é porque deu positivo. Tem essas bactérias transmitidas pelo sexo. E da hepatite B, então, teste rápido. Falei sobre isso. Então, o primeiro é os primeiros exames que os adolescentes e até pessoas até 30 anos devem fazer. Anualmente, HIV, sífilis, clamídia, hepatite B e C. Tá bom? As restantes, né? Durante o período de pré-natal, fazem esses testes. Porque se tiver essa doença durante a gravidez, tem que tratar logo. Se não tratar, pode ter alguma repercussão pra o bebê. Esse público aqui também, gays, homens que fazem sexo com homens, né? Então, em virtude do contato sexual anal, que tem um maior nível de atrito, uma possibilidade de sangramento, quando, sobretudo, não utiliza algum lubrificante. Então, esse atrito, essa possibilidade de sangramento, mesmo que seja microscópico, facilita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, travestis transexuais que têm atos sexuais anais, pessoas que utilizam álcool e outras drogas, né? Em virtude de escolhas que fazem inadvertidamente, né? Em virtude de estar alcoolizado, pode fazer algumas escolhas sexuais que não fariam em outros momentos. Pra esse público, recomenda-se, com base aqui no Ministério da Saúde, nosso protocolo clínico e diretriz terapêutica, que a cada seis e seis meses faça o teste rápido de HIV, o de sífilis, O diclamide gonococo depende da frequência e das práticas sexuais e da hepatite B também. Então, pessoas com diagnósticos de outras infecções sexualmente transmissíveis, pode fazer ali logo no ato. Pessoas com diagnósticos de hepatite, pessoas com diagnósticos de tuberculose também, e além daquelas que passaram por uma violência sexual. Então, quando passa por violência, tem que fazer esses testes rápidos, esses testes sorológicos, ou até mesmo PCR, que é um teste molecular, logo depois da prática sexual por violência, e semanas ou meses depois, porque às vezes o teste não dá positivo logo, e vai dar positivo só depois de algumas semanas ou meses da violência sexual. Por isso que tem que fazer também. Então, resumindo, quais são os testes para que você possa realizar com o objetivo de rastreio, de identificação, que é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, de infecção sexualmente transmissível, o nome correto, testes rápidos, sífilis, HIV, hepatites, B e C, o PCR, para identificar o DNA dessas bactérias, clamídia e gonococo, o teste de carga viral, e também, nunca devemos esquecer, do exame de Papa Nicolau, que é relacionado à identificação de alguma lesão causada por um vírus, que chama HPV. Inclusive, eu vou deixar na área de descrição aqui, um videozinho sobre HPV, que eu fiz em outro momento. Dá uma olhada nele, se você quiser saber mais, sobre esse exame de prevenção da mulher, que aí cabe em outro vídeo. Tá bom? Então, eu quero saber se ajudou, se esse conteúdo ajudou você. Gostaria que você comentasse aqui, e que pegasse o link desse vídeo, e colocasse no grupo que você faz parte. Assim, você poderá ajudar outras pessoas que, às vezes, nem sabem que esse exame deveria ser feito, esse tipo de rastreio, e se encaixa nesse público. Assim, você vai ajudar aquela pessoa, e vai ajudar a divulgação de informações relacionadas à saúde, aqui por parte do nosso canal. Tá bom? Então, assina o canal, e compartilha o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de outro tema, também tá aberto aqui na área de comentários, pra gente trocar algumas ideias. Forte abraço, a gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau!